Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês as mini cabras e mini ovelhas que veio aí no novo pacote de expansão The Sims 4 Tomando as Rédeas. Mas antes eu gostaria de agradecer a EA Creator Network por ter me disponibilizado uma cópia antecipada de The Sims 4 Tomando as Rédeas. Valeu, Dona EA! Ó, já bora deixar no like logo agora no começo, comentário que é super importante, quero saber a sua opinião sobre o novo pacote. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue no meu segundo canal, me segue também nas suas redes sociais, tá? Todos os links estão aqui embaixo na descrição. E aquilo, quer comprar pacote novo de expansão com desconto? Outros jogos com desconto? Segue aqui a dica. A gente sabe que os preços do The Sims estão super altos e demora super pra ter desconto, né? Não seria um sonho se a gente já tivesse desconto logo na pré-venda? Pois o sonho se tornou realidade. Na Stunt Gaming, o novo lançamento do The Sims 4 Tomando as Rédeas está com 27% de desconto. De R$ 209,00 tá por R$ 153,73. A Aventura de Crescer tá com 42% de desconto. De R$ 209,00 por R$ 121,60. E Vida de Lince no Médio, que tá R$ 200,00, tá saindo por R$ 85,26 com quase 60% de desconto. Além desses, tem muito mais pacote de The Sims, fora as vastas opções de jogos que tem em catálogo todos na promoção. A Stunt Gaming é 100% seguro, número 1 em vendas na Europa, com mais de 1 milhão de reviews e 5 estrelas no Trustpilot. As chaves disponíveis pra venda são deles próprios, não são de outras pessoas que anunciam ali. Isso torna sua compra ainda mais segura, além do seu atendimento a um suporte 24 horas por dia. Lembrando que na Stunt você pode pagar no débito, no crédito... E já me contaram que no futuro teremos ainda mais opções de compra, tá? Na Stunt Gaming você encontra jogos para PC, Xbox, Nintendo e pra quem tem Playstation tem desconto no Gift Card. Por exemplo esse aqui, que de R$ 300,00 sai por R$ 263,43. Outra coisa bacana que estamos fazendo é um sorteio mensal. Todo último dia do mês, às 9h30 da noite, acontecerá o sorteio e o vencedor poderá escolher qualquer coisa que tenha no site, desde que tenha em estoque e não seja pra venda. Pra participar é simples, só clicar no link da descrição, criar sua conta e clicar em participar. Não deixe de conferir todos os descontos e promoções diárias que acontecem no site da Instant Game no primeiro link da descrição. Bom galera, vamos lá. Estou aqui com a Siena, um novo NPC aqui do Novo Mundo, tá? Essa casa é a que veio aqui com ela, o cavalinho dela, tá? Lembrando que, se caiu de paraquedas nesse vídeo, tem vários outros aqui no canal sobre a nova expansão. Eu vou deixar o link, tá? Aqui no izinho, na descrição. Entra aí no canal, fuça, que tem um monte de coisa. E vai sair também mais coisas, dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo. Já saiu. Só dá uma olhada, tá? Enfim, vamos lá. Hoje vai ser as mini cabras e mini ovelhas. Mas caso você se interesse muito pelo cavalo, tem vídeo sobre o cavalo, tá? Tudo que veio no modo construção, o mundo, enfim, tá tudo por aí. Bom, dando uma leve pesquisada, fuchicada aqui, eu encontrei dois modos de comprar a mini cabra, as mini cabras e as mini ovelhas. Uma é por aqui, ó, pelo comedouro dos cavalos, né? Tem aqui, ó, ligar para transação de animais de rancho. E tem aqui, ó, comprar mini cabras e mini ovelhas. Clicou, aparece o catálogo de todas as mini cabras e mini ovelhas. Tem como filtrar também aqui por cima, tá? Só mini ovelhas e só mini cabras. E vai ser total novidade para mim quando elas chegarem, porque eu não vi tudo isso para vocês verem a minha real reação e ser 100% genuíno, né? Eu gosto de trazer isso para vocês. Bom, pelo que eu vi, as mini cabras, elas custam aí 150 simônios. Ó, mini cabra branca, mini cabra camurça, cinza, dálmata malhada. Tem vários tipos aí e todas elas por volta de 150, por volta não, por 150. Já as mini ovelhas tem cores mais diferentonas, tá? E varia bastante os preços. Por exemplo, essa mini ovelha azul, ela custa 400. A branca, creme, 150. Essa dálmata, 200. A laranja, 400, né? E a preta custa 2 mil. Então, creio eu e espero eu que a lã dessa mini ovelha seja uma lã mais rara. Logo, ela vai ser mais cara. Creio eu que seja isso o motivo aí dessa diferença de preços. Então, vamos lá. A gente vai fazer isso. Vamos ver isso. Vamos comparar, né? Então, eu vou aqui, por esse método, comprar a mini ovelha preta, que custa 2 mil simônios. E vou comprar uma mini cabra branca. Tá? Comprei. Musiquinha. E elas aparecem no seu inventário. Tá? A mini cabra e mini ovelha, ela não aparece aqui, ó, na família. Isso por um lado é bom, porque se você quiser uma fazenda completa, você pode ter sem que ocupe todos os espaços, né? Se você quiser todos os bichinhos e tal, cachorro, gato, cavalo e a família de humanos, né? Iria lotar isso muito fácil. Enfim, tá aqui. Eu coloco ela no mundo. Tem como nomear, travar na câmera e adicionar os favoritos. Vamos colocar no mundo. Vamos ver aqui onde ela vai pôr. Vai ser aqui. Deixa eu dar uma olhada. Foi. Meu Deus do céu. Ai, que bonitinha. Meu Deus do céu. Que gracinha. Que gracinha. Muito bonitinha. Vamos colocar aqui no mundo a mini cabra. Ela já tá brincando aqui. Meu Deus, que legal. Ó, e foi colocada aqui a mini cabra. Gente, muito bonitinho, cara. Olha isso aqui. Muito bonitinho. O dentinho da mini cabra. Que coisa fofa. Muito bonitinho o chifrinho. Tá, apareceu uma mensagem aqui. Vamos ler. Você comprou um novo animal que está no inventário do Sim. Clica aqui para saber mais sobre mini cabras e mini ovelhas. Bora aqui. De saiba mais. Mas, ó, já descobri que tem mais lugares para comprar. Tem como ligar para ela e comprar. No quadro comunitário tem como comprar o comedor que foi onde a gente comprou. E no armazém de roça a carroça. Que é ali na cidade que a gente já vai lá para comprar. Para ver se tem algum tipo de animação ou coisa diferente, tá? Ok. As mini cabras precisam se alimentar. Precisam se higienizar. E de atenção para manter o bom humor. Quanto mais felizes elas estiverem, mais é possível lucrar com a tosquia e a ordenha. Interessante. Para alimentar é o comedor para animais, tá? No modo construção tem como a gente comprar. Elas também comem capim das pradarias. Legal. Para manter elas limpas tem que escová-las. E é que diz que elas são sociáveis. Então elas precisam de atenção. As mini cabras podem ser ordenhadas. As mini ovelhas tosqueadas. E dependendo do humor dela. Elas até ajudam na jardinagem. Olha só que interessante. Provavelmente comendo lá os bichinhos que aparecem, né? Se você maltratar os bichinhos, não der atenção elas ficarem tristes. Elas fogem. Mas elas costumam dar uma segunda chance aí pro dono. Se eu fosse ela não dava não. Eu ia procurar ser feliz em outro canto. E é que diz que a vida é preciosa, mas também é breve, né? Ou seja, elas também morrem. Não sei o tempo exato, né? A gente pode tentar descobrir. Ai, dá uma dozinha quando o bichinho parte, né? Mas bom, vamos lá. Tá, mini cabra. Colocando o mouse em cima, vejo. Humor, higiene, fome, atenção. Pronta pra ordenhar. Já consigo ordenhar ela. E a mini ovelha pronta pra tosquear. Já vieram assim no ponto. Tá, eu acho que vocês estão super curiosos pra isso. Eu também, então vamos ordenhar. 22 simônios eu ganho ordenhando. É pouco, mas também, né? Acabou de chegar, ela não tá tão feliz assim e tal. Olha, eu já querendo estoarquear. A pobre. Enfim, vamos ordenhar aqui pra ver. Enquanto isso, a ovelha fica solta e é bom que a gente dá uma olhada. Ai, meu Deus. A gente dá uma olhada pra ver como que elas vivem, né? O meu maior medo é que elas fossem um objeto tipo a vaca. Ele ama que a vaca e ele ama, gente, são puros objetos, né? E eu espero muito do fundo do meu coração que elas não sejam, que elas sejam vivas, né? E olha só, ordenhando aqui a minicabra. Não mostro uma tetinha, mas tudo bem também, né? E um copinho pequenininho. Ela faz com a mãozinha assim. Oh, meu Deus. Ela fica paradinha. Oh, meu Deus. Não sei, tô achando essa vaca parecida. Essa vaca. Essa minicabra parecida com a Estelar. Não sei. Oh, filha. Você parece uma minicaba, filha. Enfim, pra quem não conhece a Estelar, me segue no Insta que provavelmente eu vou mostrar ela em algum momento. Na verdade, quase todos. Ela aparece muito mais lá do que eu. Olha, a venda é feita automaticamente e não aparece um copo aqui pra vender e também não tem como a gente tomar esse leite. Creio eu que não seja tão saudável assim, né? Você tomar direto do bicho, né? A não ser que você seja um bicho. Então tá bom. Mas eu acho que seria interessante se tivesse alguma mecânica assim que viesse pelo menos naquele jarrinho, sabe? Tipo da vaca. E a gente pudesse dar de presente, tomar como se tivesse feito ali os esquemas que precisam ser feitos pra poder tomar tranquilamente, né? E vender. Eu acho que seria interessante se viesse dessa forma, mesmo que fosse pouco. Já que é uma minicabra, né? Tá, deixa eu dar play pra gente ver eles interagindo. Ah, o cavalinho gosta de atenção, né? Tá sempre aqui pertinho. Ô, ovelhinha. Vem aqui. Eu vou... Ih, já ela também já vai de uma vez. E 150 simônions pra tosse que há a ovelha, cara. 150. Caraca. E ela é uma ovelha preta, mas sai pelo lã, no caso, branca. Tá. Tá bom. Não posso exigir muito não, né? 150 é. Também não vem pro nosso inventário. Então, talvez a gente não consiga tricotar. Lembrando pra vocês que eu estou com uma versão diferente do The Sims. Onde tá somente a nova expansão e o jogo base. A interação. A interação de cavalinho, filha. Que legal. Mas lembrando, é só pra eu concluir. Porque eu vou esquecer que eu tô só com o jogo base e a nova expansão. Então, não tem como eu testar com outros pacotes, tá? Pra ver se integra ou não. No último pacote, aliás, no Vida no Ensino Médio, eu me decepcionei bastante. Porque eu achei que o trend, o coelho social, ligaria com fama e tal. E nada liga, né? Então, eu não criaria muitas expectativas nesse sentido. Mas vai que, né? Espero que sim. A interação, o cavalo cheirando a mini cabra. Amizade entre os dois. Que legal. Aparece aqui a nossa amizade com a ovelha também. Deixa eu ver. Aparece. Ai, que legal. Que bonitinho. Então, tá. Cadê aqui a cabra? A cabrinha tá aqui. Vamos ver o que tem pra fazer com eles. Provavelmente, o que tem nenhuma tem na outra, né? A não ser a parte de ordenhar e tosquear, né? Mas, ó. Conversar sobre jovens de hoje é sempre uma temática bem diferente, né? Deixa eu ver o que mais que tem. Chamar, menicabra. Tarefas. Ordenhar. Pedir ajuda com jardinagem. Precisa subir mais esse relacionamento pra acontecer. Socializar. Perguntar quanta piada tem como ser amigável e ser engraçado e também ser maldoso, tá? Abraça a minicabra. Abraça a minicabra. Vamos ver. Vamos ver como que é essa animação. Olha, ela se cheira e tal. Ai, pegou no colo. Pegando o colo. Oh, muito bonitinho, cara. Não tem como falar que não é fofo, não. Muito fofo. Muito fofo. Legal. Legal, é? Toda animada. Toda animada, véi. Que bacana. Tá, e cadê a mini ovelha? Ela tá encaralacada aqui. Tudo bem? Você tá com fome? Pode ser que seja fome. Deixa eu colocar feno aqui, Deus. Reabastecer. Só que elas são pequenininhas demais pra comer aqui. Pode ser que tenha outro comedouro. Eu já vou dar uma olhada, tá? Tem água aqui também. Chama cavalo pra beber aqui. Ah, quando você abastece, vem pro chão. Ah, pedi pra cavalo comer. Criou eu que elas comem aqui do chão, então. E também tem o outro capim que nasce por aí que elas comem. Aqui não tem. Nesse terreno não tem. Tem que dar uma olhada por aí pra ver se eu encontro. Bom, galera, não encontrei. Mas olha, é aqui o outro lugar que a gente consegue comprar mini cabras e mini ovelhas. Tem como comprar alimentos e outros produtos. Criou eu que seja néctar e tal. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma fichicada nisso. E depois a gente vem e compra mini cabras e mini ovelhas. Eu ia a pé, mas bora com o cavalinho aqui pra gente ver. Olha só a gracinha. Muito lindo, né? A animação em cima do cavalo tá muito legal. Tá muito bem feita, cara. Principalmente quando anda mais rápido. Aqui eu botei só pra trotar. Mas olha... Tá lindo, tá lindo. Então tá. Vamos comprar os alimentos aqui só pra eu ver o que tem de bom. Opa, gente. Ela entrou e desapareceu. Ah. É, fazer o que, né? Olha, tem açúcar, batata. Nossa, eu achava que açúcar era do... Da campestre. Mas não é. Ó, interessante. Cavalgada pra aprender a cavalgar. Feno de capim das pradarias. Legal, vamos comer. Vamos comer. Vamos comprar. Vamos comprar aqui alguns que eu vou dar pros bichos. Petisco. Equino. Envelhecedor. Pra envelhecer. Ah, tá. Caso você queira crescer logo o seu potro, né? Você compra um desse. Tá. Vai ser só esse mesmo que eu vou comprar. Ó. Saiu. Gastou. Tá. Vamos comprar minicabras. Ah, eu consigo vender itens aqui também. Ai, legal. A gente não vende para um sem fantasma. A gente vende pra uma loja. Hum. Gosto disso, tá? Gosto disso. Bom, vamos lá. Comprar minicabras e minovelhas. Aí é o mesmo esquema. Ai, o que foi? O homem tá na minha frente, é? Ele tá anunciando aqui, ó. Tá anunciando a pessoa misteriosa da roça. Ih. Tá. Vamos lá. Aí é o mesmo esquema, né? Ai, meu Deus. Saiu sem querer. Nem vi. Bom, vou comprar aqui, ó. A mini ovelha azul. Uma branca. Uma minicabra dálmata. E outra camurça. Tá cheio dos bichos. Oh, meu Deus do céu. E aí, ô. Seu pessoa estranha. Tá estranha, mas tá gritando aqui no meio da rua. É misterioso, mas tá gritando no meio da rua. Cadê o mistério? Tem mistério não, viu? Ah, ó. A mini ovelha saiu daqui. Onde que ela tá? Tá comendo? Não. Ixi, cadê? Meu Deus, os bichos. Meu Deus, cadê os bichos, gente? Nossa, pera. Calma, cadê? Trava a câmera. Tá aqui! Tá aqui ainda. Meu Deus. E a minicabra tá aqui, ó. Tá aqui. Será que eles entram dentro de casa e tal? Não sei, mas deixa eu vir pra cá. Opa. Não tô conseguindo colocar as outras. Não tô conseguindo colocar as outras. Tem algum limite? Para tudo. Nomear só. Quero nomear não. Ai, meu Deus. Ó, ela provavelmente tá presa aqui. Deixa eu colocar no meu inventário. Colocar no inventário. E boto ela em outro lugar. Assim que ela colocar no inventário, se eu conseguir colocar outra mini ovelha e não ela, quer dizer que, ó, eu vou até colocar pra cá, quer dizer que só pode uma de cada espécie. Uma mini cabra e uma mini ovelha. Se for só isso, eu confesso que vou ficar um pouco chateado. Tudo bem que provavelmente vai ter mod aí pra desbloquear. Mas, ó... Não. Nomear só. Ih, gente, do céu. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. Um bug. Bugs. Lembrando que essa não é a versão final, tá? Eles pediram até pra avisar isso. Não é a versão final. Então, pode acontecer uns bugs aqui que, quando lançar, não vai ter. Eles sempre pedem pra avisar isso, mas eu sempre esqueço. E também sempre aparecem bugs, né? Então... Ô, gente, eu não tô conseguindo colocar eles, não. Mas olha isso daqui. Que bonitinho. Muito bonitinho. Tô puto que não tô conseguindo pôr as mini cabra em mim. Eu tô puto. Mas olha isso daqui. Meu Deus do céu. Olha isso. Que grafinha. Fulano pra lá e pra cá. Ai, gente, muito bonitinho. Muito bonitinho. Quero ter uma mini cabra agora. Bom, eu vou dar uma continuidade aqui, né? Tem como dar mamadeira, tá? Cada mamadeira é quase molhos. O bodinho pula de felicidade, gente. Cês viram? Ué, coisa fofa. Olha o rabinho. Ela dá... Ai, que bonitinho. Ela faz carinho. O bodinho babando. O bodinho não. A cabra. A cabrinha babando. Ô, coisa fofa. Gente, que gracinha. Mano, tá muito fofo. Tá muito fofo. Olha, caso você não queira mais continuar com o seu bichinho, tem como você trocar por simônios, tá? A gente pagou 150, venderia por 120. Eu não sei se uma amizade grande e tal, ela dando o leite dela sendo caro, se ficaria mais caro. Não tenho certeza. Bom, limpando nossa cabrinha, passa uma escova nela, perfeito, pra ficar cheirozinha, brilhosa, pomposa. Tá? Ai, tem vários bufizinhos aqui, ó. Pinhadinhas indiretas, de contar uma piada pra uma minicabra. Verdadeira cabra da peste, de afagar uma minicabra. Ai, que... Aí, um incêndio aqui que ela tá meio tensa, né? E olha, quando elas tiverem uma amizade maior, tem como pedir pra berrar. Olha só, que legal abraçar até a fúria acabar. Ai, se ela estiver brava, irritada, ela dá um abraço. Que a fúria passa. Que a tensão passa. Ai, meu Deus. Pedir pra vingir de morta, não acredito. Que gracinha. Olha aqui, que eu acabei... O que acabou de aparecer. Não se esqueça de que no inventário do Sim, há um animal que está ficando bem infeliz. Liberte-o. Ô, meu filho, eu tô tentando. Você que não deixa... Colocaram... Agora foi. Ô, filha da mãe. É sempre testando a nossa paciência, né? E os outros... Ai, agora foi, gente. Liberou. Liberou os bichos. Um leve esbozgo, né? Quando não acontece, né? É isso, ó. Realidade é pra vocês. Poderia o quê? Regravar. Falar que foi tudo lindo. Eu não. Eu mostro a verdade pra vocês. Eu, hein. Nunca passei pano. Não vai ser agora que eu vou passar. Ai, meu Deus. Olha aqui. Meus bichinhos. Tudo. Ai, que bonitinho. Cuidado. Dá mamadeira. Limpar. É, eu achei que as ovelhas são a mesma coisa. Deixa eu tosquear essa daqui. Ai, esquece. Eu ia falar. Deixa eu tosquear a lã azul. A ovelha azul. Pra ver se aparece lã azul, mas vende automaticamente, né? E quanto que é essa daqui? Que eu não vi. Vamos ver aqui. Quanto que de dinheiro a gente ganha? Trinta. E essa aqui tinha sido quanto mesmo? Já não me lembro. Sem. Ah, ó. Quanto mais cara, mais alto o valor da lã. Olha, ela tá infeliz, tadinha. Socializa com ela. Bom, meio que é isso. Eu não vou querer me aprofundar tanto, tanto assim. Porque eu quero deixar pra surpresa. Pra nossa série de gameplay. Que vai ter com toda certeza absoluta. Ai, meu Deus. Nossa, a cabra que gritou. Uma impressão minha. A cabra deu um berro. Vocês ouviram? Caramba. Não foi esse aqui, ó. De meh. Não. Foi tipo um grito. Tipo, ahhh. Vocês ouviram? Que loucura. Ai, ó. O petisco. Deixa eu dar. Ih, não consigo. Pera. Tem que colocar no mundo. Coloca no chão. Coloca na mesa. Coloca onde? Ah, eu acho que coloca só ali. Será? Não sei. Aqui, ó. Ah, eu coloco aqui. E... Ih. Ah, tá. Já sei. Fica no meu inventário. Aí, do meu inventário. Eu dou pro bichinho. Gente, eles não descem degrau, eu acho. Estão tudo preso aqui em cima agora. Meu Deus do céu. Ó. Mini cabra e mini ovelha. Por mais que a mini cabra salte. Ela não sobe escada, tá? Ó, eu chamo. E não vem por conta da escada. Ai, gente. Eu sou péssimo, velho. Com os animazinhos. Mas se eu colocar no meu inventário de novo, não vai sair. Eu tô com medo disso. Mas, ó. Cadê? Eu quero dar a coca no meu feno de capim. Olha. Coletar cabras e ovelhas. Aí eu... Ah, eu já seleciono todas que tem pra coletar. Coleto tudo. Mas boto no meu inventário. Faz isso rapidinho. Olha. Já vieram tudo pra cá. Agora eu consigo botar elas de volta? Ai, consigo, gente. Que bom. Aí, bota elas aqui na parte de baixo. Pelo amor de Deus. Ó. Já fica a dica aí pra vocês, hein? Olha. O capim. O feno de capim. Acho que não tem como dar pra eles. Deixa eu ver se dá pra dar pro cavalo. Ah, ó. É com o cavalo, tá? Ó. Alimentar com a mão. Isso, meu. Cuidado com os cavalos. Alimentar com a mão. Aí tem aqui o feno de capim. Gente, a ovelhinha também pula. A ovelhinha também pula. Ah, eu achei que era só a mini cabra. Muito bonitinha. Mano, é muito bonitinho esse saltinho. Cara, é muito fofo. Muito fofo. Olha aqui. Comendo o capim daqui. É aqui mesmo, tá? Que come. Que bom. A gente já descobriu aí como é que funciona. Legal. Ai, gente. Curti. Gostei. Achei um pôr de extrema fofura. Ô, vocês voltam pra casa, hein? Vem pra cá. Gente, olha aqui. O cavalo do ladinho da mini cabra. Tô toçando a coisa mais fofa. Eles comem juntos, ó. Será? Come junto, ovelhinha, pra gente ver. Não, não, galera. Enquanto um comeu, o outro saiu. Poxa, que pena. Ai, ela vai dormir. Eu acho. Mas olha, gostei, ó. Elas são bem vivas. Pula pra lá. Pula pra cá. Tá por aí. Brinque. Corre. Interage com o animal. Isso eu achei bem legal. E eu só não reparei elas interagindo entre si. Posso ter deixado passar. Mas enfim. Ó o cavalo entrou dentro de casa. Meu Deus! O cavalo entrou dentro de casa. Ele entrou dentro de casa. Ele entrou dentro de casa pra interagir com a ovelhinha. Ai, gente. Chega. Muito fofinho, cara. Muito fofinho. Ai, dormiu, gente. Tá nananã. Não é aqui. Ai, tia gacinha. Gente, eu quero... Eu quero ter mini cabra, mini ovelha. Cavalo. Eu quero ter galinha. Eu quero ter cachorro gato. Eu quero ter esquilo. Eu quero ter... Porco. Porco não tem. Eu quero ter passarinho. Eu quero ter coelho. Eu quero ter tudo. Vocês tem noção? Eu quero ter uma casa que tenha todos os bichos The Sims. Gente! A cabra se fingiu de morta. Ela do nada se jogou no chão. Ela do nada se jogou no chão com as perninhas duras pra cima. Meu Deus! Muito bom! Ai, caramba. Que legal. Que legal. Tá muito interessante. Será que elas se reproduzem? Acho que não, né? Acho que não. E o que eu tô achando super interessante é que o cavalo, ele fica em cima dos bichinhos. Ele fica em cima no sentido de interagindo e tal. Pô, adorei. Aqui, ó. Ovelha tirando a privacidade. Não pode usar o banheiro em paz. Muito bom! Sabe o que seria legal? Se elas comessem os móveis. Aí já é pede demais. Mas, se não me engano, cães e gatos tem como isso, né? O gato consegue estragar os móveis. Porque o cabra é conhecido por comer tudo e qualquer coisa, não é? Come qualquer coisa. Se tem, ela come. Não é alguma coisa assim? Posso estar viajando. Mas, enfim, galera. É isso. Eu gostei. Eu tô bem aqui observando, vendo, né? Se eles são aqueles objetos. Mas, não. Eles são bem vivos. Eles interagem entre si. Interagem com o cavalo, com outros pets, com outros bichos. Bem legal, ó. Faz xixi. Tá vendo, ó, poça? Faz xixi. É... Reclama de fome. Se finge de morto. Dá uns berro do nada. Eu achei incrível. Incrível, tá? Gostei pra caramba. Me surpreendi. A única coisa que eu não gostei mesmo é de vender de uma vez, né? Vender as coisas de uma vez. Quando eu quero, ó... É... Tosquei. Ah, já tosquei e já venho de uma vez. Eu não... Eu não fico pra mim a lã. Comigo a lã, sabe? Pra poder fazer qualquer uma... Qualquer outra coisa. Só... Só essa parte que, ah... Poderia ser diferente. Mas, no mais, a animação dos bichinhos tá bem legal. O... O ser deles estar vivo, assim. No sentido de se mexer. De ir pra lá e pra cá. Tá bem legal também. E, ah... Tá super fofo. Super fofo. As animações de interação. De dar o mamar. Enfim. De conversar. Abraçar. Tá incrível, ó. Sente medo. Provavelmente por causa do PC. Enfim. Adorei. Bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem de olho no canal. Vê se já saiu outros vídeos aí relacionados ao espacial. Vai ter série de gameplay, tá? É isso. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.